Hoje, trago para vocês uma história muito interessante que faz parte do folclore brasileiro. A história do símbolo dos protetores das florestas, os curupias. Ninguém sabe de fato a origem dos curupias. Quem eram seus pais, onde nasceram, nem se existiam. O que se sabe é que no Brasil é atribuído aos senhores curupiras a patente de demônios das matas. Antes de tudo, vamos entender a origem da palavra folclore. É uma palavra de origem inglesa, composta de folk mais lore. Folk no sentido de povo, utilizada em expressões como cultura folk, folkways, folkmusk, folkman. E lore, com sentido de sabedoria, dizendo-se, lore dos pescadores, lore dos esquimós, lore dos carajá, etc. Essa palavra foi criada em 22 de agosto de 1846, quando de Ateneão publicou a carta de William John Thons, que propunha que tudo o que na Inglaterra viesse da sabedoria popular deveria ser batizado de folclore. Para enriquecer mais o vosso cabedal cultural, The Ateneão é um clube em inglês particular para intelectuais, localizado em Londres, frequentado por homens e mulheres que alcançaram alguma distinção em ciência, engenharia, literatura ou artes. O nome The Ateneão deriva da deusa grega da sabedoria, Atena. E o que os Kurupiras tem a ver com isso? Tem a ver que o Brasil foi invadido e colonizado por europeus. Os índios que aqui viviam tinham suas crenças que provavelmente foram misturadas com as crenças dos europeus invasores, e disso surgiram os Kurupira. Segundo relatos, sua aparência é igual a de um duende de pele corulenta que aterrorizava os índios, os caçadores e linhadores do passado. Kurupira também significa yangá, o mesmo que el diablo. A sua característica mais estranha, além da pele purulenta, é ter os pés virados ao contrário e ainda ser o cara que consegue correr mais rápido dentro da floresta. O padre José de Anchieta, conhecido como Evangelizador de Índios, que é o mesmo que impor a sua crença sobre a crença dos outros, mencionou o nome Kurupira em 30 de maio de 1560 em uma de suas anotações. Abre aspas, é coisa sabida e pela boca de todos corre que a certos demônios chamam Kurupira. O que acontece aos índios muitas vezes no mar, dão-lhe açoites, machucam-nos e matam-nos. São testemunhos disso os nossos irmãos, que viram algumas vezes os mortos por eles. Por isso, costumam os índios deixar em certo caminho, que por ásperas brenhas vai ter ao interior das terras, no cume da mais alta montanha, quando por cá passam penas de aves, abanadores, flechas e outras coisas semelhantes, como uma espécie de oferenda, rogando fervorosamente aos Kurupiras que não lhes façam mal. Fecha aspas. Um Kurupira é extremamente forte e engana caçadores e viajantes com assobrios e sinais falsos, fazendo-os perder o rumo dentro da mata. Produz gritos longos e estridentes e imita a voz humana para atrair as vítimas. Igual aos duendes mitológicos, a imagem do Kurupira esteve associada a muitos casos de violência, abusos sexuais, rapto de crianças e horror psicológico. Devemos lembrar que depois de muitos meses embarcados em suas caravelas, os europeus desembarcaram nas terras brasileiras. Estavam fedorentos, barbudos, sujos, sedentos por sexo e se depararam com dezenas de indiazinhas nuas e sorridentes. Diante dessa cena, podemos imaginar que de fato ocorreu um grande estrago? Talvez os bandeirantes se transformaram em Kurupiras, ou isso seria só mais uma hipótese entre tantas? O que você acha? O fato é que um Kurupira gosta de fumar e beber. O engraçado é que, segundo consta, antes de os europeus atracarem nas terras brasileiras, os índios que aqui viviam não conheciam nem o álcool, nem o tabaco. Será que essa afirmação, essa dúvida é sobre a verdadeira origem dos Kurupiras? Seriam mesmo eles os bandeirantes? Toda vez que você adentrar a mata, leve consigo uma garrafa de cachaça e um pacote de fumo, pois se você encontrar um Kurupira, ele lhe pedirá um gole e um trago, e também um pedaço do seu coração. Para enganá-lo, leve também o coração de um bicho qualquer para não ter que entregar o seu ao Kurupira. Além disso, antes de entrar na mata, tenha consigo uma bola de cipó bem emaranhada e com a ponta bem escondida. Ofereça ao Kurupira e se afaste. Segundo consta, o Kurupira é muito curioso e focará a atenção em encontrar a ponta do cipó para desfazer a bola. Para garantir o seu retorno para a civilização, sugiro que aprenda também o português de Portugal, pois vai que os bandeirantes eram de fato os Kurupiras da época e deixaram algum herdeiro perdido no mato. Espero que tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no canal para saber mais a respeito do Brasil e de outras lendas brasileiras.